Se tem uma coisa que o dinossauro da política Valdemar da Costa Neto é, é esperto. Ele não é bobo, ele já entendeu que a rejeição do Bolsonaro é muito grande, é praticamente irreversível para o processo político em 2022. E o que ele vai tentar é fazer com que pelo menos o presidente Jair Messias Bolsonaro chegue ao segundo turno. E por conta disso, algumas estratégias já estão sendo boladas. Uma delas é tirar o Carlos Bolsonaro da frente da campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro. O Carluxo, inclusive, chegou a dizer que só ficaria na campanha do pai se ele fosse o chefe da campanha. E ele foi afastado dessa frente ali de organização da campanha do pai, que vai contar com o Flávio Bolsonaro como sendo alguém que vai estar à frente da campanha do pai, já que eles planejam agora para 2022, diferente do que aconteceu em 2018, onde se venceu basicamente com amadorismo e fake news, eles planejam uma campanha profissional. E por conta disso, tanto Valdemar da Costa Neto, quanto pessoas ligadas ao PL, tem pedido para que o Bolsonaro mude o discurso, tanto em relação às vacinas, quanto em relação à economia e outros temas polêmicos que o presidente Bolsonaro tem disseminado com frequência. Como eu já disse para vocês, o Valdemar da Costa Neto é um dinossauro da política. Ele sabe onde é que o esquema político vai estar ali e entende como é que ele pode fazer para pelo menos o Bolsonaro chegar ao segundo turno. Um exemplo foi o que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez agora com o piso salarial dos professores, que ele deu um aumento de 33%. Eu, como professor, acho isso uma maravilha. Só que ele não consultou os governadores. E por que, Carleto, que ele teria de consultar governadores? Porque existem estados brasileiros que vivem uma situação econômica complicada. Então não vão conseguir repassar o pagamento desses 33% para que o piso salarial do magistério ou dos professores, como vocês queiram chamar, seja atendido. E isso vai gerar o quê? Um desgaste entre a categoria e alguns governadores. Ou seja, essa decisão do presidente Bolsonaro não foi pensando em você, meu amigo e minha amiga, que é professor ou professora, mas sim para tentar desgastar alguns governadores em lugares que ele sabe que tem uma dificuldade em eleger o seu indicado ou tem dificuldade em conseguir voto. A gente sabe que a categoria de professores é bem instruída e entende que o presidente Bolsonaro está sendo estratégico nesse momento, mas é inegável que alguns governadores estarão, sim, com algum tipo de desgaste por conta dessa decisão dele. Vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui agora. Pois bem, meus amigos, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir que você deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final, você esquece. E eu queria pedir a você também que se puder colaborar com o nosso trabalho, é um trabalho independente. A gente pede a vocês que queiram e possam colaborar, que seja membro do canal clicando aqui embaixo no Clube de Membros. Siga a gente lá no Apoia-se também, para vocês apoiarem lá também no Clube de Apoiadores com a gente. E se puder e quiser colaborar de outra maneira, vocês podem colaborar aqui através do Pix, ou historiadoroficial, arroba gmail.com. O mês passado foi um mês que a gente ajudou muita gente, em especial por conta da situação das enchentes lá no sul da Bahia, mas por conta disso, o canal ficou com a monetização lá embaixo. Eu fiquei praticamente 10 dias sem gravar vídeo direito, eu já tinha ido para São Paulo no começo do mês para poder gravar alguns podcasts, então as contas do mês não fecharam. Então se vocês puderem colaborar, eu agradeço e peço a vocês, o nosso Pix é esse aqui, e é uma maneira que vocês têm de ajudar o nosso trabalho a se manter independente. Hoje a gente vai falar sobre essa situação que está acontecendo internamente no PL, que o Valdemar da Costa Neto e outros aliados do presidente Bolsonaro têm buscado mudar a estratégia para a eleição de 2022. Por quê? Porque o presidente Jair M.S. Bolsonaro não está conseguindo crescer nas pesquisas de intenção de voto, e o Valdemar da Costa Neto já teria conversado com ele para que ele mudasse a estratégia, em especial em relação aos ataques que ele tem feito, a vacina, em relação também ao vírus da Covid-19, o cartão também ali de vacinação e o próprio passaporte vacinal que ele faz campanha contra, o Valdemar da Costa Neto sugeriu isso para o Bolsonaro. E vale lembrar que o Valdemar da Costa Neto está na política há muito tempo, inclusive não tem lado político, entra o governo de esquerda, ele negocia com o governo de esquerda, entra o governo de direita, ele negocia com o governo de direita, e está sempre ali parasitando o poder. Aconteceu isso em mandatos anteriores e está acontecendo agora também na questão do presidente Jair Messias Bolsonaro. E o que acontece nesse cenário? O Valdemar da Costa Neto deve estar orientando o presidente Bolsonaro a tomar algumas atitudes ali para tentar levantar o seu carisma. Por exemplo, recentemente o Bolsonaro confirmou o aumento do salário de alguns servidores públicos, autorizou também recentemente o pagamento do piso salarial dos professores, reajustando ali esse salário em cerca de 33%, e muita gente está dizendo que é uma maravilha, eu como professor também adoro essas informações que falam sobre a valorização nossa, como gente que trabalha na educação, na linha de frente, formando novos brasileiros e brasileiras, só que tem um grande problema. O Bolsonaro não fez isso para ajudar você, meu amigo e minha amiga, que é professor ou professora. Ele fez isso para criar uma intriga entre a categoria de professores, os governos estaduais e o poder executivo nacional. Por quê? Porque o presidente da república concede o piso salarial dos professores. Só que tem um problema. Existem vários estados brasileiros que estão à beira da falência. Alguns estados, inclusive, não repassam aumento há muitos anos para diversas categorias. Então, teremos vários estados brasileiros que terão a dificuldade de repassar esse ajuste de cerca de 33% para complementar ali o piso salarial dos professores. E isso vai criar uma intriga entre a categoria e governadores. E é isso que o presidente da MSS Bolsonaro quer. Não que nós, professores, não mereçamos receber mais. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. Ele sabe que tem estado brasileiro que não tem como pagar. Por quê? Porque não tem dinheiro. Mas quando ele dá esse reajuste, ele diz o seguinte. Olha, está vendo? A culpa não é minha, não. Eu repassei aí, está ok? É o governador do estado de vocês aí, está ok? Que tem de resolver. Só que ele, como chefe do executivo nacional, que tem contato com as outras unidades da federação, até porque o próprio governo federal muitas vezes acaba emprestando dinheiro para esses estados ou perdoando dívida ou refinanciando as dívidas que o estado tem com a União para poder o estado não quebrar. Ele sabe qual é o estado brasileiro que tem uma condição econômica melhor e qual é o estado brasileiro que tem uma condição econômica pior. Ele poderia sugerir, por exemplo, uma proposta de reajuste com o aporte do governo federal. Ou seja, os estados brasileiros que não consigam repassar o piso salarial completo, só conseguem passar, sei lá, 20%, 18%, 30%, o governo federal complementaria esse valor. Só que ele não fez isso, porque ele sabe que isso vai gerar o desgaste, já que a partir desse momento o piso salarial passa a ser um direito nosso como professor. Se você é professor da rede pública estadual, pode cobrar que você tenha direito também. Se você é professor da rede pública, cobre, vai ser um direito seu. Só que o problema é que alguns estados não poderão pagar. E não será porque o governador não quer, ou a governadora. É porque realmente não tem condição financeira nesse momento de alguns estados brasileiros pagarem o piso de 33% a mais aos professores. Só que o Bolsonaro não está preocupado, como é que é disso, com você que é professor. Ele quer criar esse clima. O Carluxo, que estava à frente, inclusive, até pouco tempo atrás das estratégias das redes sociais do presidente Bolsonaro, está meio chateado, porque segundo aliados próximos, o Valdemar da Costa Neto, junto com o PL, pediu para que o Carluxo saísse do jogo, não coordenasse campanha, não fizesse nada. Mas ele poderia até participar de alguma maneira, mas não na linha de frente. Ele disse que não. Só participa se ele for o chefe da campanha. E a gente sabe que se o Carluxo for o chefe da campanha, nessa eleição, possivelmente, vai um monte de gente preso. Porque como o próprio Alexandre de Moraes já falou, ministro do STF, que estará à frente do TSE esse ano também, em 2022, será diferente de 2018. Já está avisado. Então, o que está acontecendo é uma mudança de estratégia. Eu não acredito na vitória do Bolsonaro, até porque teria de acontecer algo muito extraordinário para que o presidente, o mito, vencesse a eleição. O que pode acontecer, na melhor das hipóteses, para ele, é ou ele parar de cair nas intenções de voto, ou ele acabar aumentando um pouquinho ao passo de conseguir ir para o segundo turno. Mas a vitória é algo pouco provável. Agora, com certeza, a discussão está acontecendo internamente. Algumas estratégias já foram apontadas, inclusive, estão pedindo para que o Bolsonaro fale mais sobre a questão econômica, a ajuda do auxílio emergencial. Se você observar, ele está falando muito sobre essa questão do auxílio emergencial. Também está se falando sobre a questão das vacinas. O Bolsonaro tem falado menos nesses últimos dias aí da vacina. Ele fala ainda, isso é inegável, mas ele não está mais com aquele discurso todo dia, toda hora, o tempo todo. Isso pode ser um reflexo ali do que o Valdemar da Costa Neto falou com ele. E vamos ver o que vai acontecer, né? Porque, para mim, está mais do que claro que o presidente da República não vai vencer a eleição. O interesse do Valdemar da Costa Neto é meramente financeiro. Se o Bolsonaro perder a eleição, como tudo consta, o Valdemar da Costa Neto vai procurar o PT para que o PL faça a base também do governo. Eu sei que muita gente vai criticar o PT, mas como cientista político eu já vou adiantando logo para vocês de agora. No modelo que o Brasil vive, no modelo político, que é baseado no fisiologismo político, para que a gente precisa fazer uma política, um governo de coalizão, o governo, seja Lula, seja Bolsonaro, precisa falar com todos os grupos. direita, esquerda, centro. A diferença do Lula e da Dilma para o Bolsonaro é que o Lula e a Dilma sabiam que eles tinham de dialogar com o Centrão. O Bolsonaro também sabia, mas alegava que não falaria porque ele queria agradar parte da opinião pública que não entende de política, mas que sabe que o Centrão é envolvido com algumas falcatruas ali. Tanto que até o próprio Sérgio Moro diz que o PT e o Centrão querem ali abrir uma CPI contra mim, porque eles são corruptos. Só que ele esquece de citar que o próprio partido dele, o Podemos, faz parte da base do Centrão. Tanto que 80% das pautas que o Bolsonaro pediu para ser votada, o Podemos votou favorável, em grande maioria, ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Comenta aqui o que você acha dessa situação toda, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, Cabeça Vazia e Oficina para Bolsonaro.